Música Fantástico de volta, canal FIFA Trade Channel, FIFA 22 na área, pessoal, quer ganhar coins aqui? Quer ganhar mais moedas aqui no FIFA 22 ainda? Perfeito, tenho poucas coins, legal, 20 mil coins, 15 mil coins? Vamos tentar fazer isso aqui, é comprar e vender, tá? Vamos começar o vídeo assim, comprando e vendendo, e aí no decorrer a gente vai falando itens até um pouquinho mais caro, tudo bem? Então, ó, vamos começar pelo costite que tá bom hoje aqui, tá? Neste momento, principalmente nesta semana vai tá muito legal, os 8,4 aí estão bem legais, o pessoal pega pra investir, já dá pra comprar aqui e vender, pessoal, 2,400, 2,500, o item que bate aqui, ó, tá? Neste momento, na nossa plataforma, é esse valor, você vai filtrar na sua e vai testar, você não vai nunca guardar o valor que eu tô te falando aqui, tá? Você vai pegar o item aqui, ó, vai lá filtrar lá, pô, vamos ver que 2,000, 2,000 não tem, tal, o que você encontrar próximo dos 59 aqui, ó, tá vendo lá, 2,400, tá vendo? É o preço de venda aqui, aí o que você vai fazer? Vamos ver quanto que tá dando lança, aí você vai dar lança, uma diferença de 500 coins, você vai pegar 2,000 coins, já que tá vendendo 2,500 aqui, neste momento, tá? 2,300 é um lance bom pra você vencer? Não, porque já, 2,400 não, porque já ia o preço de venda, tá? Então, isso aqui já não é legal, pessoal, pegando pra investimento, não é o nosso caso, vamos tentar, ainda que é investimento, pegar mais barato, abaixo de 2,900, eu sei que sai muito, 1,500, 1,600, dá pra comprar aqui, tá bom, pessoal? Acho que o mínimo dele é 1,000, tá? Então, você consegue encontrar no OIT, muitos, muitos, consegue comprar e vender no dia seguinte, já quer comprar e vender, comprou, vendeu, tá? Esse é um item muito bom, já caiu aqui 2,300, eu ganho lances de 2, muitos lances de 2, dá uma olhada, 2, 2, 2, 2, já dá pra vender, 2,500, perfeito? Muito fácil de fazer, muito fácil de vender, mostra uma venda aqui concretizada pra você e vamos seguindo aqui, eu vou tentar vender alguns aqui nesse vídeo só pra você ver, mas ó, dá uma olhada, 2,500, tá? Mas vamos chegar nos Tots aqui também, itens legais aqui que vale a pena, tem pouco, tem muito variável, né? A diferença de 5.000 Coins aí de lucro pra você, mas a gente vai falar bem aqui ainda nesse vídeo, tá bom? Antes de mais nada, pessoal, já se inscreveu no canal? É isso aí, então deixa seu like, seu gostinha, se eu gostei aí pessoal, like, dedinho pra cima, tá? Pra mostrar pra plataforma aqui no YouTube que você gosta do nosso conteúdo, tá? E confira aí sua inscrição, você tem que estar inscrito aqui pra não perder os próximos vídeos, tá? Dando sequência aqui, vocês viram a venda lá concretizada? Posso falar desse item aqui também que tá muito fácil, tem até mais do que o anterior, tá? Ele é muito legal esse item aqui, ó, ele é barato? Dá pra fazer também, 2,600, tem um 10.000 Coins, dá pra fazer, comprou, vendeu, tá? 2,600 vendendo, dá uma olhada dentro dos 59, isso aqui, pessoal, cai muito barato, então você dá uma olhada nos lances, tá? 2,600 vendendo, então você tem que dar uma olhada aqui, vamos dar, ó, até uns 10 minutos aqui, é bom você dar lance. Então vamos ver se vai encontrar algum aqui, pelo menos neste momento, tá? Tem, ó, principalmente à noite, tem momento que você encontra vários, 1.500, 1.700, eu dou esses lances, tá? Tá vendo? Assim, ó, você encontra vários, você mesmo vai nivelar. Ó, se você dá um lance baixo aqui, vai vir outro e vai tirar, principalmente eu. Se eu vejo o lance baixo, eu vou pegar e vou nivelando aqui, ó, 1.500, tal, porque eu sei que tá 2,600, 2,700 vendendo. Então pra mim, 1.500 vencendo cada item já tá perfeito. Então, ó, 2,400 tá legal? Não, porque é, ó, próximo do preço de venda. Nós já fizemos o filtro lá, né? Independente do valor de venda aqui, você vai pegar e vai colocar o item lá, ó. Jogou ele aqui, beleza, 15 milhões aqui, baixou, e aí, ó, começa do 2, ó, 2,200, 2,300, 2,200, 2,200, 2,600 vendendo. Por quê? 2,800 já tá no 8 minutos. Vendeu esse aqui? Não, eu quero vender agora. É ou não é? Subir as coisas agora. Então, ó, não é investimento. Então, 2,600, 2,600. 2,600 vai tá lá na frente também, ó. 50, 10 minutos pra vender, 15 minutos pra vender. Eu quero vender agora. Então, já sabemos que o preço, neste momento, na nossa plataforma, é 2,600. Vou provar pra vocês isso aqui que eu tô falando. Já vendeu um Totsub Coins, já vou chegar nele, tá? Ó, beleza? Já vou chegar nele, ó. Tá vendo 2,600? 2,600. Eu vou sair aqui, ó, e já vou te mostrar uma venda, ó, um lance vencido aqui. Aliás, uma compra, né? Um lance vencido. E já vamos lançar aqui pra vocês verem, ó. Dá uma olhada, tá? Então, ó, 2,100, 2,600, só a diferença de 500 coins. Eu tô no lucro. Eu consigo mais barato? Consigo. Aqui eu peguei um exemplar, só pra ilustrar aqui nesse vídeo, tá? Mas é pra vocês, é, sempre comprarem o mais barato possível. 2, 2,500 nesse coste. Eu sei que já vende, tá? Eu já consegui uma venda até de 2,800 nele, ainda na baixa, tá? O item de comprar dá 2. E eu lanço sempre um pouquinho mais caro, tá? Eu consigo fazer uma venda aí, porque na pressa você consegue vender. Só que é que o mercado não tá tão aquecido assim, então a gente vai fazer muito isso no FIFA 23. Vai acompanhando a gente, se você estiver mudando lá pro FIFA 23, você vai tá com a gente, tá? E aí você vai lucrar também. Aqui, você já tá vendo que é uma Premier League, certo? Bronze ou prata, já sabemos que tá valorizado e sempre esteve. Então, tá muito legal. Poucos momentos que não. E aí é o momento de compra. Aqui, no mínimo, 2,500. Pegando dois aqui. Se eu lançar 2,500, ele vende, tá? Um bronze, sim, se você fizer um massivo aqui, ó, dá uma olhada. Eu vou entrar lá novamente. Ó, já vendeu alguma coisa aqui. Com certeza é aquele que eu vendi e dá 2,500. Deixa eu dar uma olhada. Só tem aquele que eu acabei de lançar esse aqui, só tem ele. O resto já vendeu. O que seria o resto, né? Ó, já vendeu agora, né? O outro já bateu e já vendeu, tá bom? Então, a gente consegue aqueles de 2 já lançar. Provo pra vocês que eu pego aqui e já jogo pra lá. Antes de fazer isso, pessoal, pegando aqui do 800, já não é uma venda agora, porque ele tá em baixa, tá? Ele tem muitos itens aqui, a 800, se eu der, eu vou vencer, tá? E eu consigo guardar um pouco, porque se ele valorizar por algum motivo, eu coloco um link, se eu algum motivo aí, algum DMA interessante e tal, ele vai ser utilizado. Boa liga, né? Então, acho que vale a pena segurar algumas unidades, 5, 6, tá? Valorizou, dobra aí, desconta só 100% e já tá no lucro bom. Mesma coisa, comprou, vendeu o Somer, ó, 3,200. Vamos dar uma olhada se a gente tá no lucro com esse item aqui também? Vamos, então, a gente vai filtrar aqui, ó, Somer, né? Então, puxou aqui, ó, Somer, legal, item 8, 4 e 5, tá perfeito, tá? 4,200 tem? Não, então já tô no lucro, já não é? Ganhei por 3 e pouco, não foi? Então, ó, já tá no lucro, tá? Foi lance lá, tá? Então, eu já consigo vender. Preço de venda, 4,700? Não, porque agora, 23 minutos, 4,700 não vendeu esse aqui. Pode ser que venda, mas não vendeu. Então, não é o preço de venda. Vamos procurar o preço ideal dele. Baixou aqui, baixou 100, já não tem. Portanto, 4,500 numa média, 4,600 uma venda feita aqui neste momento, porque não tem, perfeito? Legal, já vou buscar lá e vender por 4,500. Já vou puxar todos pra lá, ó lá, ó, vamos levar todos pra lá, legal, show de bola. Vocês viram dois uniformes especiais ali, já vou mostrar pra vocês também o que dá pra fazer ali. Então, se você tem poucas coins, já vai fazer 100 mil coins só nesse vídeo aqui, hein? Só ter paciência. 4,500 vem de 4,400, já que eu comprei por 3,200. Isso aqui é uma sequência, você consegue dar lance, você consegue vencer, tá? Com o Seed, já sabemos que tá 2,500 e 2,600. 500 coins de diferença, desconto 5% a cada venda, esse, beleza? Olha lá, ó, 2,2,500. 2,600 eu consigo uma venda também. Já vou lançar todos os 2,500 que eu quero ficar bonito ali nas vendas, tudo verdinho, tá? Então, já vamos colocar aqui, ó, 2,500. Legal, esse a gente guarda um pouquinho, lança uma unidade, eu quero vender a 1,400, posso lançar todos que eu tenho espaço lá. Então, ó, quero vender aqui, ó, 8, 8, 8, 16, vou lançar um 16 aqui, buscando uma diferença aí muito boa. Desconta irrisoriamente 5%. Dois uniformes, ó, o Thomas Shelby, tá? Se não é Murph, dá uma olhada aqui, 5,000 coins, 4,500, tá, ó, estão dando um lance de 4,600. Dá uma olhada, os russos, né, obviamente, tem um motivo, tá? É, a escassez e tal, mas tá bem legal aqui, ó. Sempre se encontra barato aqui, pessoal, esse eu perdi por 4,600, perfeito. Mas o lance inicial dele é muito barato. Então, fiquem de olho, poucos fazendo, poucas unidades, é, no mínimo, eles estão 1,200, 1,300, todos os russos aqui. Mas, esse em específico tá quase 5,000. Então, ó, você pode ver que o cara tá disputando aqui. Esse começou a 3,000, tá? Ele, ó, já tá 3,000 lá em cima. Deram 4,700, vão querer levar, tá? Mas o ideal aqui, pessoal, é você pegar o mais barato possível, tá? Então, pega o mais barato possível. Vejam que, esse uniforme levaram 7,800, só que ele vende a 10, mais ou menos, neste momento, tá? Eu sei que aqui compraram as 16, e esse aqui é a 39, e esse tá mais escasso, tá? Só tem um, só tem um. Então, ele pode sair mais barato, tá? E esse daqui, mais ou menos, ó, você encontra lá, ó. Não tem mais, então, 11 mil coins aqui, do mesmo dono. Vejam aqui, não muda o price, lembra, ó, o time, né? Então, muito bom. Então, pessoal, ó, como que a gente faz esse filtro aqui? Eu vou voltar lá, ó, já vendeu 11 aqui, já vou entrar aí pra vocês verem o que que vendeu, tá? Então, ó, uniforme, né? Então, ó, emblema, tal, 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 uniforme. Deixa, não mexe em nada aqui, não, tá? A gente vai aqui, ó, mínimo comprar já. Vamos colocar aqui, pessoal, a gente sabe que os uniformes, o máximo é 5 mil coins. Os especiais passam de 5, então, ó, 5 e 100, tá? E subiu aqui, pessoal, ó, 10, não tem 11. Opa, 11 encontrou aqueles lá que nós tínhamos visto, ó. Tá vendo, ó? Se nós buscarmos um azul, não sei se o mínimo dele é abaixo de 10, tá? Mas se não, se for, pessoal, ó, 15 milhões, 5 e 100, e baixou aqui, ó. Pronto, ó. Massivo, ó, pessoal. Qualquer um daquele preto que cair aqui, no mínimo aqui, pessoal, ó, ele é 11 mil, né? 11 mil, 10 mil, tá? E aí o azul é 40 mil, dá uma olhada. Não tem aqui, ó, vou tirar aqui, ó, vou só deixar aqui, ó, 5 e 200. Dá uma olhada, vai encontrar poucos dela, só tem um, ó, tá? Só tem um. Eu não sei o mínimo desse aqui, mano, eu sabia, mas agora eu tô meio desligado aqui. Às vezes você vai ver que tem um monte, tá? Agora só tem um, mas às vezes você tem um monte, tem um lance dado de 38 mil coins, né? Então, aqui, pessoal, aí eu já vi de 20 e pouco, então acho que tem um mínimo de 20 e pouco ele aqui, se não me engano. Vamos dar uma olhada, tá? Então, se for lá, você encontra até mais barato. Comprou? Pessoal, você ganha 40 mil coins, 30 mil coins aqui facilmente, tá? O pessoal dispensa no mercado esse item aqui pra fazer coins, beleza? Muito legal. Por falar em fazer coins, os jogadores da Libertadores especiais lá estão muito legais também, principalmente pra fazagem de coins. Então, o pessoal utiliza muito pra isso. Então, o que que tá em alto aqui? Os da Libertadores estão bons pra fazer? Eu vou te dar uma opção, tá? Uma opção aqui, ó. Já volto lá nos valores mais baixos, tá? Tem o Piquet, tem o Sommer, a gente já viu, né? Tem o... Tem um outro aqui que vale 5 mil coins, então vale a pena que ele sai bem mais barato, tá? Mil, mil, duzentos e tal. Dá pra você comprar e já vender. Deixa eu mostrar aqui, antes de mostrar esse especial aqui... Não, vamos atropelar, não. Vamos falar aqui, ó. Qual que é ele aqui, ó. O Ian. Então, vamos lá. Ivan. É... T. Esse daqui, ó. Perfeito? Isso aqui tá saindo bastante, tá? Então, ele tá na faixa aqui, pessoal, dos vinhos... Ele tava vinte e um e quinhentos. Deve tá aqui... Se manter... Ó, dá uma olhada. Tem esses aqui, tá? Que não é o nosso foco. É ele, mas com o outro over, tá? Então, o especial dele aqui, ó. É... Então, a gente vai tirar... Vamos excluir esse daí. Então, o que a gente vai colocar aqui é dez, duzentos e cinquenta. Já não tem, tá bom? Então, ó. Qual que é o nosso foco aqui, ó? E esse daqui, ó. Ó, perfeito? Ó, vendendo a vinte e dois, vinte e um e quinhentos. Legal. Olha quantos lances legais tem ele aqui, ó. Dá uma olhada, tá? Aí você vai, vai nivelar lá. Bom, ele tá... Vinte e dois. Aí você vai subindo aqui, ó. Bom, quero dar um lance de dezoito aqui. Nunca deixa lance baixo, tá, pessoal? Que você vai trazer pra disputa. Você pode perder muito. Deixa lá já no ultimato. Quero vencer esse aqui. Venceu, venceu. Não venceu. Libera, tá? Limpa. Perfeito? Ó, você vai ver que tem vários lances aqui, ó. Baixo. Você dá o seu lance. Principalmente à noite. Dá pra fazer muitos aqui, tá? Tem muitos aqui. Muitos, tá? Poucos players no mercado. Qual é o momento aqui, ó? Ele é usado, em tese, pra transferência de coins, né? Entre contas, né? Ou ele pode ser utilizado. Porque ele chega... Ele tá em alta. Ele chega em 150 mil coins, o mínimo dele. Tá? Então, dá pra você fazer ali, né? Entre contas, né? Então, ó. 17. Poderia dar esse lance, tal. O pessoal dispensa muito ele no mercado. Deixa eu ver quantos donos aqui, ó. 3, tá? Jogaram com ele? Dificilmente, né? O pessoal utilizou. Já vi vários aqui, acima de 10, 15 aqui. Donos. Então, é pra esse motivo. Não só ele, mas todos aqui. Praticamente todos, overall, maior, tá? Dos libertadores. Na faixa dos 30 a 20. 20 a 30, tá bom? Dá pra fazer isso daí. Ó, falei do Premier League lá. Vou dar uma... Uma passada rápida aqui, ó. Premier, tá, pessoal? Premier, Premier, Premier. Tá? Premier. Perfeito? Ouro, não. Prata e bronze. Prata e bronze. Prata e bronze. Qualquer um, qualquer um, ó. 2 e... E 500. Ó lá, ó. 2 e 500 por aí. Tá vendo que tem um lance de mil ali? E é só. Tá? 2 e 500, pessoal, ó. Tá? Tem poucos. E o mínimo, 2 e 500. Ó, saiu uns 2 e 200 aqui, ó. Tá? Então, ó. Dá pra você comprar e já dá pra vender. Geralmente, pessoal, pessoal, como é ouro, como é bronze, olha, aqui ele já foi, ó. Como é bronze e prata, o pessoal dispensa bem barato. 400, 500, 700. Dá pra comprar e vender. Que era um massivo, então. 2 mil pra baixo. 1.900, ó. Só aqui, ó. E sai bastante, tá? Uma liga excelente. Mesma coisa pra... Tá lá, ó. Opa, ó. Caiu um aqui, ó. Tá vendo, ó. Só que deve estar uns 2 e 500. Ó lá, ó. É isso mesmo, ó. 3 e 2 e 500. 3 e 2 e 500. Já vendeu, ó. Tá? Então, ó. 1.900 acabou de cair. Ele cai até mais barato, tá? O cara fica só aqui, ó. Tá? Liga o automático. Aí eu já não recomendo. É você, tá? Tô falando que dá pra fazer. 2 e 500 aqui. Vamos dar uma olhada. É essa faixa mesmo, ó. Tá dentro dos 50. Tá valendo, tá? Uma página, duas, três páginas aqui no máximo. Tá bom? Então, é isso daí, ó. E os caras já venderam lá. Você viu, ó. Vou até buscar ele novamente lá pra ver aqui, ó. Você viu, ó. Aqui. Já lançaram ele aqui, ó. Ah, já vendeu. Já vendeu. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Acabou de lançar. Beleza? Caiu 1.900 lá. Tá? E já lançaram aqui, ó. Vamos ver se dá pra gente ver se já vendeu ele aqui. Ó. Não dá pra gente ver. Mas, ó. 2 e... Ó. 2 e 400. Ó. 2 e 400 já não tem. Então, é. Preço de venda, ó. Caiu 1.500. Só comprar, pessoal. Tá? Então, comprou, vendeu. Faça o primeiro filtro. Vê se tá valendo a pena ali, ó. Esse momento, né. De 2 e 500, 2 e 400. Às vezes, tá 3. 3, 200. Então, você não vai perder esse... O valor aí. Então, filtra sempre o... O filtro, né. E esqueça o valor que você tá vendo aqui. Você vai fazer o seu valor aí. Fique por dentro das principais novidades. E dicas do seu YouTube Mate Team. Siga Instagram oficial do canal Fifa Trade Channel na tela pra você. Arroba Fifa Trade Channel 1. Fifa Trade Channel 1. O que eu quero falar pra vocês agora também é sobre Tots, né. Tem uns legais aqui. Acho que vale muito a pena vocês testarem também. Tem uns mais Coins. Então, ó. Vale a pena. Você vem aqui mesmo, ó. Vamos colocar aqui nos... Vamos colocar aqui, ó. Beleza. Ó, o Mainan tá muito legal. Quer ver o Mainan? Vamos ver aqui, ó. Ó. Show de bola, pessoal. Tá na faixa aí dos 40, tá. Se você tiver Coins pra fazer, geralmente ele cai 30, 32, 28, tá. Deixa eu ver se ainda tá 40 aqui. Ó, tá vendo? Ó, 39. Ele fica oscilando. Dá uma olhada, pessoal. 37, ó. Ó, 36, tem um 37 aqui. Eu já vendi, ó. Tá vendo? 37, mano. 38, ó. Tá? Se eu encontrar abaixo de 36, eu vou pegar aqui. Isso aqui tá muito fácil de fazer. Muito fácil. Vocês podem ver que eu já vendi por 40 e pouco. Deixa eu dar uma olhada. 37, ó. Vamos ver o que que já vendeu aqui. Ó, vendi ele por... Tá vendo? Ó, 41,500, tá. Então, você encontra ali 30, 29. Você vê que caiu 36, 35. Então, tá muito legal. Vou falar alguns nomes aqui que são os que mais estão interessantes. E aí, você vai ficar com a ideia aí, tá bom? Isso aqui legal também. Você pega 30, 25. Muito fácil, tá. Bom, aqui já mostramos. 3, 600, 3, 2 e pouco comprando. Mesma coisa, 2, né, 1,900. Ó, já falamos isso aqui. Muito legal. Deu todos, né. O que que não vendeu? Ah, lógico. Isso aqui não é... Lembra que eu falei. Não é do momento. Ó, até o Premiere vendeu lá, tá. Não é do momento. 800 pegando. Guardou pra vender depois. Eu já lanço 3 a 5 unidades e deixo lançado, tá. Sempre o dobro, praticamente o dobro ou próximo de, tá bom. Aqui a gente vai liberar que eu perdi alguns lances, inclusive. Deixa eu ver se entrou mais um aqui. Não, tá vendo, ó. E aqui. Realmente eu deixo marcado aí. Sempre aparece um legal, né. Ó, tá vendo? Ele tá 21, 22, né. Ó lá, perdi de 19. 37, beleza. Ó, 19, né. Ó o outro Mainan aqui. 38, né. Opa, 21 tá no preço. Esse aqui, né. Então, é um... São os nomes aí que eu vou falar. Então, ó. Vamos na sequência aqui, ó. Opa. Só pra finalizar aqui, tá, pessoal. Finalizar... Piquê, hein. Não esqueçam dos mais baratos. Piquê, tá bom? Ó, vamos dar uma olhada aqui. Vamos correr. Vamos acelerar aqui. Ahn... Mitchell. Legal. Sou do show de bola. Mitchell. Dois L's, tá. Você já encontrou, ó. Mitchell. Esse... Esse daqui, o Wiser. Não. Vamos lá de novo. Mitchell. Vamos ver se eu consigo achar ele aqui, pessoal. Ah, aqui, ó. Tá bom? Esse daqui, ó. 70. Entrou. Legal. Pessoal, na faixa aqui... É... Vamos ver aqui se ele tá na faixa ainda dos 40. Vamos ver aqui. 4, 49. 40, né. 40. 40, 40, 40, 41, 42. Ó, ele deu um mental. 42. Ó, tá vendo? Eita danado, ó. Tá? 40, 42. Não vou pegar, porque 5% desconto, ó. Então, ó. Geralmente, tá? Geralmente, ele oscila. 5 mil coins. Então, 35, 45, por aí, tá? Tanto pra cima, tanto pra baixo. Quando tá pra baixo, eu pego. Quando tá em alta, eu vendo, tá? É um dos que eu já mostrei no nosso grupo lá, tá? Então, isso aqui vale muito a pena. Lance. Perfeito. Você consegue dar lance nele aqui. Ele tá na faixa dos 40 agora. Não, ó. Pegar e vender o 42. É muito próximo, tá? Então, não compensa. Tenta pegar aí 35, 36, 30, né? Ele sai bem barato. Tá vendo? Ó. Lance aqui. E snipe. Tá? O item legal. Tem... No mercado, mas quando tem, vale muito a pena, hein? Eu faria isso daqui. Mesma coisa, esse daqui, ó. É... É o contrário. Ó. Show de bola. Quanto que ele tá aqui na faixa dos 37? Vamos ver aqui. 40. É 37. Ó. Já tá 40. 5 minutos demorado vender. Mas, olha. Ele tava 37. É outro que oscila muito, tá? Então, ó. De olho nos lances, tá vendo? Ó. Eu daria esse lance aqui. Tá? Se ele baixar mais o time ali, dá pra acompanhar esse daí. Tá bom? E aqui sai 30. Sai 25. Vale a pena também. Muito bom. Poucos fazendo, hein, pessoal. Tô te falando porque poucos estão fazendo aí. Tá? É... Na Ray. Pronto. Mais um aqui, ó. Vamos ver esse aqui. Quanto que ele tá? É... Esse é um pouco mais barato, né? Estava aqui na faixa dos 30. Geralmente, à noite, você compra mais barato, né? Consegue vender um pouquinho. Ó. Já tá, ó. Mesma coisa, pessoal. Ó. 37, tá? Você encontrava por 30 aí no mercado. Então, já sabe que tem lances barato. Tá? 27. Se tá até, ó. 30. Tá? Que seria o preço de venda agora. Tá bem? Ó lá. 20. Então, isso aqui, acho que vale... Ó. Oscilando, ó. 30. Então, o quê? Ele sempre oscila, tá? E tava 30 mil coins, tá? Então, sempre cai um aí. Beleza? Vamos ver se a gente consegue vencer aquele de 20. É um pouco mais difícil agora, nesse momento. Tá? E eu não tô com tempo de acompanhar, de disputar aqui, ó. Tá? Mas acho que vale muito a pena aí tentar ficar de olho nesses itens aqui. Tá bom? Acho que tragam vocês aí pra disputa e vão em cima aí. E aqui é só pra passar pra vocês, tá bom? A gente já faz aqui. Ó, outro aqui, ó. Show de bola, hein? Esse aqui, quanto que é? Esse tem pouquinho no mercado, hein, mano? Então, é uns que oscilam bastante, ó. 40. Tá vendo? Deixa eu ver quantas páginas tem aqui. Uma. Duas. Duas. Ó, acabou. Duas páginas, pessoal. Veja que o mínimo dele é bem barato, tá? Então, ó. O pessoal dispensa muito barato no mercado. Eu vendo a 39, 40. Então, ó. Só por aqui, ó. Se caiu 35, eu tô comprando. Vendo 40. Então, caiu abaixo de 35. Já que, se ele tiver 40, vale muito a pena aí. Tá bom? Aí tem um livramento também, que vale muito a pena. Tá bom? Eu acho que o vídeo ficou muito extenso. Eu vou encerrando por aqui. Então, ó. Só pra vocês terem uma ideia aí, ó. Tá? Deu muito resultado. Muito fácil de fazer. Notem que já vendemos aqui, ó. Tá, ó. Ó. Só ficou mais um e deve alcançar. Então, ó. 800, ó. Tá bom? Era pra guardar, hein? Pra durante aí, né? Mas já vendeu aí. Tá bom? Então, acho que vale muito a pena fazer esses testes aí. Tá bom? É... Olho nos uniformes. Olho nesses aqui. O que mais? Ó lá, ó. Perdi 33. Esse tá 30. Posso dar um lance aqui disputando. E é isso aí. Beleza, meus amigos. Acho que mais efetivo que isso é impossível. Testem! Eu passei vários itens. Acompanhem no Instagram, no Telegram, no Twitter, no nosso WhatsApp. Que vale muito a pena você ficar de olho aí. Aquele abraço, hein? Fantástico WhatsApp do canal Fifa Trade Channel. Na tela. Anote. 11. São Paulo. 9. 8. 6. 17. 6. 7. 7. Perdi. Anote. 9. 8. 6. 17. 6. 7. 7. 7. 0. Na tela. Opa! Valeu! Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Pessoal, tá aparecendo aqui, ó. Do ladinho. Isso aqui do lado. Olha que bonito, hein? Mais dois vídeos pra vocês. Espero que vocês possam clicar e assistir também que são trade. Trade, 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 hein? Vamos lá. Vamos lucrar nesse YouTube, meitinho. Até o próximo vídeo.